Fala galera, aqui é o Abut do vídeo e hoje eu estou aqui de volta com mais um vídeo de Warmate.io Pulsão V10, vão pegando! Achei a Pulsão V10, vão pegando tudo a massa E eu estou aqui de volta com mais um vídeo de Warmate.io E seguinte, estou aqui com a atualização do Halloween galera Vocês podem estar notando que eu estou com uma skin diferenciada Uma skin nova que ninguém conhece Que é a skin aqui da atualização do Halloween cara Uma skin muito massa que não é tão fácil conseguir Teve muita gente que me perguntou nos comentários como que conseguia as skins do Halloween Porque elas estão bloqueadas né Faz o seguinte, para conseguir elas você precisa jogar, jogar e jogar E achar os itens no chão Como que você faz para achar esses itens? Você está andando e é a mesma coisa que você achar uma poção vezes 10 Um pouco mais de... Mano, estou aqui de boa cara Vou voltar rapidão Uou, batei um gigantesco velho Meu Deus do céu, vão pegando tudo a massa dele Estou aqui de volta, morri rapidão Mas já estou aqui de volta Loucamente aqui, já voltei mano A pegar um monte de massa Epa, epa E já estou em 34º lugar Como eu estava falando Para você conseguir as skins aqui do Halloween Você precisa achar os itens no meio do mapa É difícil? É Mas você quando ver o item vai saber Você vai pegar o item E vai vir um chapéu de bruxa por exemplo Pode vir uma skin Igual essa daqui rochona que eu consegui Pode vir esse negócio aqui Essa máscara do Zorro Que não é do Zorro Pode vir isso daqui Que deu um monte de massa, caraca velho E assim você consegue as skins maneironas do Halloween Não é tão fácil Mas tem como conseguir sim Eu já troquei de skin Coloquei aqui agora minha skin de bruxa E espero que ela dê mais sorte Com a minha skin do capetinha Que eu morri em um segundo com ela Cheguei a um milhão de pontos e morri Mas beleza Estou bem encurralado Estou em 27º lugar E tem uma poção V5 ali no meio Que eu não vou conseguir pegar Caraca Pega aqui Morreu o gigantão E já pega toda a massa dele Esse servidor aqui dos Estados Unidos Está muito lotado O bom de jogar aqui nos Estados Unidos Nos servidores dos Estados Unidos É que tem muita gente que joga O Armate é muito famoso lá nos Estados Unidos E os servidores são lotadaços Muito lotados E o que acontece? Daí morre muita gente A gente consegue pegar muita massa E fica gigantesco muito rápido Isso daqui é eu? É eu sim Mas... Deixa eu ver Aqui é eu? É né também Mas dá um medo né galera Vamos seguindo Notem aqui no mapa Que está lotadaço o servidor Tem BR jogando Porque eu ensinei no meu outro vídeo Como que... Fazia para jogar no servidor americano Se você não sabe Assiste o meu vídeo Que é esse daqui Que está aparecendo no card aqui em cima E é basicamente Você precisa baixar o Ola Ola é um aplicativo Uma extensão do Google Chrome Que coloca o teu computador em outro país Basicamente E você joga nos Estados Unidos Mesmo estando no Brasil Assiste o vídeo Está aqui ó Esse link aqui na descrição Está na descrição E está aparecendo no card Já estou em 14º lugar Gigantesco E vamos tentar dominar os Estados Unidos Aqui no mapa do Halloween Eu queria mesmo é conseguir uma poção vezes 10 né Se eu pegasse uma poção vezes 10 Eu já ia rapidão para o primeiro lugar Não estou com muita paciência Para demorar para chegar ao primeiro lugar Eu quero chegar logo ao primeiro lugar velho Está cheio de americano aqui E eu quero mostrar que o Clube B Também está nos Estados Unidos Loucamente dominando Todas essas partidas Morreu Não morreu Que cara surtudo Que cara surtudo 14º lugar 868 mil pontos Pega uma poção vezes 5 E pega outra ali Tem outra poção vezes 5 aqui Sai daqui cara Sai daqui pequenininho Combo de poção vezes 5 Que pena que não multiplica Se multiplicar Se ia ser demais E vamos tentar matar alguma gigantona Para pegar toda a massa dela Ah não Eu estou com a poção de virada Então eu vou dar uma virada Não vou arriscar né Se eu fosse no reto lá Era perigoso dar de cara Com outra minhoca E morrer Daí você olha se você está com uma poção de virada Se você tiver Você vira Escapa da morte Morreu gigantão Vamos pegar toda a massa dele Morreu um gigantesco aqui Estou vezes 2 Que pena cara Que pena que eu estou só vezes 2 Ai vou poção vezes 10 Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vezes 10 velho Vou crescer muito Eu tenho certeza que vou entrar no ranking Ah Boa É outro gigantesco Meu Deus do céu É muita massa galera É muita É muita É muita É muita massa É muita massa Nossa sai daqui Seu viado Sai daqui Sai daqui É minha massa Quinto lugar Com 4 milhões e 680 mil Pontos velho Peguei muita massa Com a poção vezes 10 Meu Deus tem mais massa aqui Era só um pouquinho Beleza Estou em quinto lugar Estou dominando Estou quase dominando O servidor americano Opa Que susto Achei que não era eu Aqui Vocês viram Eu vou mostrar no Meu Deus da poção Depois na hora da edição Eu vou mostrar pra vocês O item que me deu aí As skins de Halloween Cada item Dá uma skin E se eu não me engano Eu não tenho certeza É Só dá pra achar um item Por partida Eu não tenho certeza Na verdade É porque é muito difícil Se achar E eu não lembro Se eu consegui achar Mais de um Em uma partida Morreu Uoooooo Velho É muita massa Só vezes 2 Vamos pegando Eu tô só vezes 2 Se eu tivesse vezes 10 Eu ia pular pra primeiro lugar Rapidinho Com certeza E eu com a minha máscara De bruxa Que não é de bruxa Não sei o que é essa máscara Com o meu olho vermelhão Que eu comprei E com esse chapéu de bruxa Cara Eu vou dominar O servidor americano Tô com quase 5 milhões de pontos Gigantesco Torcendo pra morrer uma gigantona E eu pegar toda a massa dela Não acredito Esse cara aqui Ah velho Esse cara aqui tá circulando tudo Caramba Assim vai acabar Minha posição vezes 5 Meu Deus Olha o tanto de massa Vezes 10 Peguei a posição vezes 10 Vamo lá 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 Ah velho Tem uma mioca atrapalhando Tem mais massa Não Meu Deus Não acaba vezes 10 Vamo pegando Não acaba A posição vezes 10 Sai daqui cara Tá acabando a posição vezes 10 Consegui pegar um monte de massa Tem mais aqui Vamo ficar vezes 2 mesmo Meu Deus do céu Não tô nem olhando a colocação que eu tô Calma aí Tá Não passei de colocação Tô ainda em quarto lugar Só que eu tô com 5 milhões e 300 mil pontos Então galera Vamo fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Eu quero saber Então você comenta aí embaixo nos comentários Minhoca bruxona Por que? Olha isso Que minhoca bruxona Comenta aí embaixo nos comentários Minhoca bruxona Beleza? Que eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui E vou dar um likezão no teu comentário Já entra aqui num lugar super arriscado Pra pegar a posição vezes 10 E tomara que eu seja recompensado Minhoca bruxona Eu vou dar um super likezão Um amei aí no teu comentário E responder aí as perguntas que vocês tiveram aí Pode perguntar pra mim que eu respondo Ih, meu Deus, quase que eu morri Por muito pouco Essas minhocas não deixam a gente sair, velho Que coisa Morreu gigantona Tô vezes 5 Vira aqui, ó Que a espertona vai querer me matar E volto pra pegar essa massinha aqui Vezes 2 Morreu Ela morreu Aquela gigantesca morreu Meu Deus Caraca, velho Ah, não Que minhoca serelepa Vai entrar na minha frente Vamo tentar achar a massa dela Eu acho que já pegaram tudo Ela era tão grande Olha que legal aquela espada Uma facona Esfiada na cabeça da minhoca Morreu Tá morrendo tanta gigantesca que a gente nem vê Ela não era tão gigante assim, não Morreu outra Que minhoca besta Ela foi retão e nem viu nada Uma posição Vezes 10 aqui Pega ela logo e vai Meu Deus do céu Meu Deus Sai daqui Sai, 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 sai Minha massa Sai, 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 sai Vezes 10 Sai, cara Sai, cara Não passei de quarto lugar ainda Mas eu tô muito gigantesco Pô, é que o primeiro lugar tem 10 milhões de pontos Você é louco? Porque ele é muito grande, velho Quarto lugar 5.848.000 pontos E galera, vamos fazer o seguinte Essa vai ser a primeira parte do vídeo Se você gostar, deixa aquele like Eu vou tentar bater aquela meta de 2.000 likes Comenta aí embaixo nos comentários a minha palavra secreta Eu vou dar uma amêndo no teu comentário Eu vou responder todas as suas perguntas Me siga nas redes sociais Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu Tchau Tchau